Pra eu passar aqui a visão pra você. É ele, tem bota azul. Silvia. Isso. É 34 preso. Mano, tipo assim, você tem que começar... Aí, ó. Fica de olho nesses carros andando aqui, velho. Pelo amor de Deus. Tá, eu tô de olho. Mas agafa um pouco do seu dia, irmão. Cara, meu dia foi uma grandiosa merda. Eu acordei, era 5 da tarde. Ah, você acha que eu sou o otário? Quando você tá ali, eu tô voltando, pô. Pai chat. Pra fazer o Silvia. Ó, você acha que eu sou o otário, moleque? Eu falei do Silvia, dos dois aí, 34. Tem mais algum? Tá, ele tá chato, pô. Que eu, logo eu, pô. Logo eu, nasci outra, caralho. Tá louco, moleque? Baia, cê tá do quê? Foi moleque. Tentou ser moleque, pelo menos. Rapaziada, fala, porque senão vai dar ruim. Gente! Meu Deus, mano. Meu Deus. O do Piracho é o Subaru. Oi, galera. Como é que vocês estão? O dia de você ainda. Como é que tá? Eu tá chato. Subaru, que por? Não tá insuportável, velho. Preto. Tá.